Ora, alô, alô, meus caros, como é que nós estamos? Estamos bem-vindos a mais um vídeo. Este está a ser gravado logo a seguir ao vídeo das openings do Regidrago e do Regileck. E como prometido, hoje vamos abrir a nossa ETV de Crown Zenith. A ETV tem coisas super giras. Ela vem com 10 boosters e vem com uma promo incrível, incrível do local que eu já vos vou mostrar. Por isso, a gente já se vê quando tivermos aqui a ETV aberta. Ora bem, então, vamos então aqui a ETV. Eu já tirei o plástico. Como vocês podem ver, estes são os conteúdos da ETV. Temos os 10 boosters, a promo do locário, o librinho, as sleeves, os 2 dividers, algumas energias e aqui mais umas coisitas para jogarmos e tal. Traz também o livro, em que vocês podem usar para ver todas as cartas do set também e para marcarem as que já têm, as que não têm e por aí fora. Por isso, vamos então começar. Vamos primeiro tirar a nossa promo. Opa, cá está ela. E vamos tirar a coisinha boa que são estes 10 boosters de Crown Zenith. Para já, o set está a ser bastante fixe. Porque como vocês viram no vídeo anterior, tivemos uma vasta quantidade de ETs. Não sei se vai continuar aqui com a ETV. Por um lado, espero que sim, não é? Porque o que nós queremos é ver coisinhas boas a sacar, a saírem neste caso. Por isso, 10 boosters, 3, 3, mais 3 e um 10. E a nossa promo magnífica do Lucario V-Star. Por acaso, sinceramente, há algumas ETVs que têm promos, especialmente as de coleções especiais. Mas eu arrisco-me a dizer que o Lucario seja a melhor das promos que saíram até agora. A carta está magnífica, magnífica. Muito, muito fixe. Por isso, aí está o nosso grande Lucario. Automaticamente já começámos muito bem, não é? É garantida. Mas já deixam uma pessoa feliz. E agora vamos aos nossos 10 boosters de Crown Zenith. A busca pelo Pikachu continua, não é? A busca pelo Pika continua. Não só o Pikachu. Atenção. Eu falei do Pikachu, mas não é só ele que interessa. Temos cartas incríveis como... Opa, será que temos aqui alguma coisa? Não temos. Ok. Temos cartas incríveis como o Suikune também. É fantástico. Talvez, quem sabe, num vídeo mais à frente, uma pessoa olhe mais a fundo. Oh! Uma Dianzi Art Rare, ou a nossa primeira Art Rare da ETAB. Não está mal, não está mal. E era uma que ainda não tínhamos, por isso ainda melhor. Talvez mais para a frente, uma pessoa dê uma vista de olhos nas possíveis cartas que podem sair em Crown Zenith. Mas é como eu disse, se vocês quiserem ver mais Crown Zenith, podem passar nas nossas streams. Eu não sei ao certo quando é que este vídeo vai sair. Mas, certamente, que já abrimos. Olha! Eu gosto... Ó, temos alguma coisa gira. Mas eu gosto muito desta carta do Rayan. Por causa da assinatura. Estas cartas saíram numas caixas especiais no Japão. São bem nice. É como aquela da Marni. A Juniper não tinha assinatura, acho eu. Mas a Marni tinha assinatura. Super nice. Gostei bem deste toque. E temos em baixo... Ó, uma Elsa Sparkle. Esta é uma das melhores cartas de Vistar Universe. Pelo menos no que toca a trainers. Claro que não é tão fixe como a Irida. Mas é uma carta excelente, excelente. E o Rayan vou metê-la aqui de lado porque também é uma carta super porreira. Mas bem, para já... Não me posso queixar com esta ETB. Estou a gostar do que estou a ver. E é como eu estava a dizer. Se vocês quiserem ver mais Crown Zenith. Nós vamos abrir montanhas disto na stream. Eu não sei quando é que este vídeo vai sair. Mas sei que... Já abrimos Crown Zenith antes do vídeo sair. E certamente que vamos abrir também depois do vídeo sair. Agora, vamos ver se os últimos três boosters... Nos dão ali alguma... Olha, acho que temos aqui. Uh, o que é que será? Oh, e é o Drapian. Ok, boa. O Drapian infelizmente não é uma das cartas mais procuradas em Vistar Universe. Mas eu pessoalmente gosto de boé. Tem ali as duas pré-evoluções ao lado dele. Acho a carta super gira. A terra está boé porreira. Não sei. Gosto da carta. Acho que é uma boa sacada. Se calhar não é das melhores sacadas. Mas eu gosto. É o que interessa. Olha, mais um Putschiana para juntar à nossa equipa dos nove. Neste momento vamos com três. Foi no vídeo passado sacámos um Tartwig e um Riol, exatamente. E agora sacámos o Putschiana. Por isso, já estão três dos nove. Só faltam seis. E vamos ver o que é que temos no último booster para terminar a nossa ETV. E temos nada mais, nada menos que um Magnazone Art Rare com um Upa Hollow. Ok. Não me posso queixar. Este Magnazone é super giro. E opá, só pelo Lucario eu automaticamente já não me queixava. O Lucario é incrível. E com isto finalizamos a nossa ETV. Não podemos contabilizar o Lucario com muito, como é óbvio. Mas tivemos um, dois, três, quatro, cinco e seis hits em dez boosters. As boxes do Regi Drago talvez tenham corrido melhor que a ETV. Mas, como já sabemos, é tudo uma questão de sorte. Por isso, maltinha, vamos dar aqui o vídeo como encerrado. Está feita a nossa ETV. Está feita as nossas boxes do Regi Drago e do Regi Lake. Não sei se vou trazer mais openings de Crown Zenit para já. Certamente vamos trazer mais openings e mais coisas divertidas para vocês. Novamente, se quiserem passar pela nossa stream, já sabem. Está tudo ali, os links na descrição. O meu nome é Miguel. Foi um prazer, maltinha. E a gente vê-se numa próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.